Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, os inscritos aqui no canal pediram para comentar um pouco, comentaram na verdade dar dicas da prova discursiva para professores do concurso público do estado de São Paulo, a prova já no dia 6, está se aproximando, então vou fazer um vídeo aqui de dica. Uma coisa importante, quem quiser, eu tenho um curso de prova discursiva voltada para educação física, então assim, é para educação física, se você é de outro cargo, pode comprar também, porque pelo menos uma questão serve para outros cargos, mas o foco é educação física. Então, vamos lá às dicas, é o seguinte, primeira coisa que está no edital, a gente deve prestar atenção, a prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do cargo ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa. Então, eles vão avaliar a sua escrita, é importante escrever dentro da alma culta e ter uma estrutura ali, introduçãozinha básica, a resposta do meio e a conclusão. Basicamente, a gente trabalha assim, e no curso até explico em detalhes como que a gente faz essas respostas. Bom, aqui fala sobre as atribuições do cargo e o respectivo. Enfim, é bem provável que eles vão ter uma questão do currículo paulista, essa vai ser geral para todo mundo, e vai ter uma questão específica do cargo, que pode ser que venha com alguma situação real, o que acontece no dia a dia, um estudo de caso, vai ser avaliado. Ah, professor A e B, inclusive eu fiz uma simulação assim, professor A e B, é aí que você dá a sua resposta em relação àquilo, ou a questão é mais objetiva acerca de um assunto geral de algum autor da bibliografia. Então, por exemplo, Educação Física tem nove autores, pode ser que caia uma questão de algum autor? Pode ser também, então é nesse sentido, ou vai cair um estudo de caso, a respeito do seu cargo, ou alguma situação, algum assunto de algum autor da bibliografia. Então, muito provavelmente será assim a prova discursiva. Só responder o que eles perguntam, serão duas questões. Na prova, prova discursiva, prova objetiva, todas no dia 6. Eu não acho interessante começar pela prova discursiva, porque a prova discursiva, ela não é longa, igual a redação dissertativa argumentativa, e eu sou especialista em redação dissertativa argumentativa. Não que eu não conheça a prova discursiva, conheço, mas redação, eu sou mais forte. Porque, olha só, a objetiva é você responder. Então, assim, é interessante começar a prova, você ir para as questões discursivas, ver o que está pedindo, fazer algumas anotações no rascunho, e começar a fazer a prova objetiva. Porque aí, o cérebro fica em stand-by, você vai fazendo as provas, de repente, respondendo as questões, começa a clarear mais as ideias, e aí você, por fim, retoma a prova discursiva, que são as duas questões, e aí responde as duas questões. Então, essa é mais uma dica aí, interessante e importante para você anotar. Uma coisa, tá bom, eu olhei as duas questões, uma eu até sei, eu entendi, respondi, e a outra? Eu não sei, o que faço é o seguinte, não deixe em branco. Responde a primeira coisa que veio à sua cabeça quando você leu a questão. Mesmo se não clarear nada, o que veio primeiro? Hum, eu acho que é sobre isso aqui. Responde. Por quê? Se você for ver a avaliação, vão avaliar também a escrita, a estruturação da sua resposta. E aí eles vão analisar a gramática, a norma culta, a ortografia, o uso da pontuação adequado. Então, responda, porque é melhor você ter meio ponto do que não ter nada. De repente, eu estava pensando aqui com meus botões. Talvez, na escrita, vai valer um ponto para cada questão. Eu tenho certeza que cada questão vale cinco. Então, pode ser que um ponto seja para a questão de texto e estrutura. Portanto, mesmo sem saber, responde, não deixe em branco. Então, essa é mais uma dica aí, não deixa nenhuma em branco. E vale lembrar, você tem que dar o seu melhor. Você está fazendo um concurso público para professor. Então, faça um negócio bem feito, bem bonitinho. Tá bom? E vai dar tudo certo. Agora, uma dica importante com relação ao andamento da prova, é que você leve uma garrafa de água e uma barra de chocolate. Ou algum outro alimento. Eu indico, assim, que seja a água para hidratação. E o alimento é para o quê? Para que você sentir fome, o alimento tem que ser rico em açúcar. Porque o açúcar, ele é rápido. Rapidinho, bateu ali no organismo, já salvou a situação. Então, o açúcar é bem rápido. É a indicação, claro, saudável não é. Mas, numa situação de prova, é válido. Porque é o que acontece. Se a gente começa a ficar com sede, com fome, não, o desempenho cai muito. Então, a gente precisa evitar essas coisas aí. Que caneta vai usar? Caneta preta. Leva duas, três talvez, porque vai que uma falha. Então, vá preparado com três canetas pretas. Tem mais um ponto do edital. A prova exclusiva será avaliada das escalas 0 a 10. E você precisa de três pontos para ser aprovado. Ou, três ou superior. Então, no mínimo, três. Então, você responder as duas. Indo ali no meio, por exemplo. Ou, que eu estou chutando aqui. De um ponto é para a forma de você escrever o texto. Olha, letra legível. Minha letra é horrível. Pode escrever com letra de forma. Mas, você muda a letra que é maiúscula. Você aumenta um pouquinho. Por exemplo. Está tudo escrito ali em letra de forma. Aí, chegou o por exemplo. Brasil. Você não vai escrever o B na mesma altura que o R. Você coloca o B maior. Maior que o R. Para o corretor ver que você colocou o B maiúsculo. Legal? Você pode usar a letra de forma. Porque a sua letra foi muito ruim. Eu uso a letra imprensa. E dá certo. Que é a letra do computador. Então, estava falando dos três pontos. É isso. Então, um ponto vai ser a questão da escrita. E quatro pontos para responder a questão. Então, a questão veio com dois itens. Eu tenho que falar de duas coisas. Então, cada um vai valer dois pontos. Então, você respondeu. Escreveu bem. Respondeu um item certo. O outro não ficou. Já deu três ali. Na outra questão, a mesma coisa. Escreveu. Respondeu um item certinho. O outro não deu certo. Três. Seis pontos. Está ótimo. Por quê? A prova discursiva só vale dez. Então, ela. A gente tem que tomar muito cuidado. E ela que pode eliminar. Então, você não respondendo. Deixando em branco. E respondendo uma. De maneira errada. Você vai tirar um ponto. Está fora do concurso público. O que eu tenho que estudar? Urrículo paulista. A parte introdutória. A parte que tem a ver com o seu cargo. Esse é um ponto. Vai ter uma questão ali. E estudar bibliografia. Os autores do seu cargo. Está bom? Basicamente é isso. Se ver um estudo de caso. Mesmo se você não tiver experiência. Tenta se imaginar na situação. Eu estou ali na sala de aula. O que eu poderia fazer? Com o meu conhecimento. Pelo que eu vejo na faculdade. Pelo estágio que eu fiz. Ou estágio que eu estou fazendo. Qual a minha intervenção. Naquela situação de sala de aula. Eu penso assim. Se vem uma questão. De estudo de caso. Dá para passar. Que vai ser uma situação. De sala de aula. E você vai. Dar a sua resposta. Nesse sentido. Agora. Depois dessas dicas. Acho que. É isso que eu tenho para dizer hoje. Tá bom? Eu quero. Compartilhar com vocês. O que? O meu curso. De prova discursiva. Então aqui. Eu já estou no acesso. A área do aluno. Depois que você comprou o curso. Foi para. Do aluno. O curso está na descrição do vídeo. Tá? Aí. Tem os conteúdos. O cronograma. Você não precisa. Olhar isso aqui. Tá? Tá tudo aqui embaixo. Então aqui. Começa. No módulo 2. Entendendo a prova discursiva. Diferença entre discursiva e dissertativa. Que muita gente faz confusão. Aí. Começa. Começam as leituras. Eu achei. Importante a gente fazer. As leituras. Porque é o que está no currículo. É o currículo. Você tem que ler o currículo. E tem que ler o currículo do fundamental. E do ensino médio. Aqui. A leitura do fundamental ainda. É aqui a leitura. Do ensino médio. Né? O ensino médio. Eu exploro bastante. Essa questão da inclusão. Do compromisso com a educação integral. Eu. Arrisco dizer. Que tem uma chance grande de cair. Ensino médio. Mas. Do fundamental. O ensino médio. Não está tão diferente assim. O ensino médio. Trabalha mais. Que. Ah. Vamos ampliar o conhecimento. Que vimos. O fundamental. É mais nesse sentido. E aqui embaixo. É o que. A maioria das pessoas. Compram. E estão interessadas. Que é. Aqui. Questões discursivas na prática. Aqui. O que. São cinco provas. Que eu. Que eu elaborei. A prova discursiva 1. Discursiva 2. Discursiva 3. Discursiva 4. Discursiva 5. A fim de. Acertar o conteúdo. Que vai cair na prova. E todas essas questões aqui. Essas provas. Discursivas. É uma questão do currículo paulista. Que eu acredito que vai ser. Geral. Por isso que eu falo que o curso. Segue para outras disciplinas. Uma questão geral. Envolvendo o currículo paulista. E a outra questão. Específica. Da educação física. E todas aqui. Eu tenho o vídeo explicando. Passa a passa. Inclusive. Como fazer a estrutura. Do texto. E ainda disponibilizo o PDF. Da questão que a gente respondeu. Então. O curso é assim. Estou mostrando. E explicando. Para depois você falar. Ah. Estou arrependido. Não era isso que eu queria. Já mostrei. Então. É isso. Você viu que tem cinco provas. Discursivas. Se aumentar. Hoje. Mais cinco alunos. Eu faço esforço. E lanço a prova. Seis. Que eu elaboro mais duas questões. Trabalho com elas. A última questão. Quem tem o curso sabe. Eu respondi três. Eu fiz um grande combo. Três. Uma coisa só. Porque a Unesp. Pode fazer isso. Pode professor. Pode. E aí. Ela pega. Que seria quatro. Para a resposta. Divide. Por três. Cada questão. Cada item. Da questão. Vale. Um vírgula. Trinta e três. A pessoa. Escreveu bem. Respondeu só uma. Dois vírgula. Trinta e três. E na outra. Também. Foi uma coisa. Mais dois vírgula. Trinta e três. Quatro vírgula. Meia meia. Passou. Isso. Não importa. Mas tem a grande tendência de ser uma questão com dois itens e outra questão com dois itens. Não acho que vai ser uma pergunta só seca. Tá perigando a Funes fazer um negócio desse aí. Na prova discursiva. Então é isso. Essas são as dicas. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.